Fala galera, eu sou o Leonardo, consultor aqui na loja Alta Montanha e hoje eu vou fazer o review de pra vocês de uma garrafa muito bacana que é a garrafa Edge da Camelback, tá? Essa garrafa aqui vai ser uma garrafa que vai acompanhar um filtro pra você tá conseguindo tomar água até nos locais mais remotos nas suas aventuras mais extremas possíveis, tá? Esse filtro, ele vai ser um filtro em duas fases um filtro, primeiro, com fibra oca pra remover bactérias, microplástico, etc e em cima o filtro iônico, que é aquele filtro pra remover todas as impurezas à base de chumbo, metais pesados, tá? Essa garrafa, ela é fabricada próximo àqueles materiais da Chute Mag que é uma garrafa feita com Tritã Renew, né? 50% feita de plástico reciclável também essa garrafa é 100% BPA Free então você não precisa se preocupar com resíduo na tua água, né? nem com um mau gosto na tua água depois que ela fica guardada por um tempo, tá? Outra coisa interessante dessa garrafa é que essa garrafa também é 100% à prova de qualquer vazamento então não importa a posição que você carrega ali na sua mochila ela vai ficar bem segura e livre de vazamentos não vai molhar nada da sua carga, tá? Esse foi o review da garrafa Camelback Edge, né? Uma garrafa bem legal própria pra aventuras tanto aqui quanto em lugares mais extremos, tá? Eu sou o Leonardo, se você gostou do vídeo, curte, comenta aí qualquer dúvida pode botar nos comentários que a gente vai estar respondendo, valeu?